o pessoal tem quase certeza absoluta ela chega a ser assustou aqui essa lagartixa tava tentando com o ovo aqui ó que futuramente vai ser uma malvada que ela vai fazer para reproduzir futuramente ela vai pôr seus ovos e é que vai acontecer é que você acha elas são seus filhotes né é claro ela gostou também do a área molhada onda e no verdadeiro área úmida ela adora mesmo qual o animal que não gosta e se a gente gosta de humildade gosta de água já imagina um serzinho desse é isso mostrando para vocês a vergonhada da lagartixa aí ó futuramente vai sair várias um bocadinho de lagartixa aí como eu disse o nosso os seres simples da roça um abraço vocês viram né vamos preservar a natureza que é vida também né tchau namastê